O Boqueirão da Onça é uma região no interior do Nordeste, onde tem uma concentração de belezas naturais cênicas da Caatinga, por isso foi criado o Parque Nacional do Boqueirão da Onça. No Parque Nacional do Boqueirão da Onça, o que chamamos de atributos ambientais, que são os valores que existem na natureza, nós podemos encontrar muitas espécies da flora, que representam a Caatinga, muitas espécies da fauna, que são os animais, muitos deles são ameaçados, tem poucos indivíduos, e também muito registro da história da região, que são os chamados registros arqueológicos ou conhecidos como pinturas dos índios. Então todo esse conjunto, ele necessita de uma proteção integral. Essa aprovação do parque aí eu achei importante, na minha ideia foi um projeto bom, o Boqueirão da Onça tendo fiscalização aí, eu acho que fica melhor para os animais. Até para os bichos da gente, também a gente tem um sossego, porque aqui lá o pessoal pega criação aí, mata com cachorro, para ir caçar, aí só joga para a onça, quem pegou foi a onça, quem sofre é a onça. Muda a aprovação do parque, é bom porque vai ter menos matamento, né, a vegetação já vai florestar, e eu acho que é melhor, fica bem mais garantido, e pode até voltar chuva. Um Boqueirão é um vale, Boqueirão é o nome que foi dado no interior do Nordeste para os vales existentes no meio das diversas serras. E o Boqueirão da Onça é o nome de uma serra que foi adotado para uma área que precisava ser protegida. Então você tem muitas plantas que não encontra mais em outros lugares. Existem muitos animais que estão concentrados nesse contínuo de serras que formam o Boqueirão da Onça. Devido à característica encaixada, ele permite que aquela área permaneça mais úmida. E nessa umidade você permite que ele se transforme em um refúgio para os animais, que fique água por mais parte do tempo, e essa água é importante para a sobrevivência de todos os seres da região. Quando eu era menino chovia mais. Eu alcancei no mês de agosto, tinha uma festa nas Casavéas, e o pessoal plantava mamona e não podia bater para o modo de chuva. Hoje, em agosto, não chove. Para nós aqui, em agosto, setembro já é sol, é seca, é verão. Então, diminuiu um pouco a chuva. Na região, quando foi criado o parque, já existiam moradores. A comunidade de queixodantas tem o seu modo de vida baseado em atividades tradicionais, como a maioria das comunidades da região. Nessa comunidade, tem muitas atividades que estão relacionadas ao sustento das pessoas, que é a Lida na Roça, que é a agricultura sustentável, onde eles plantam milho, feijão, a palma, que é utilizada para a alimentação dos pequenos rebanhos. O que predomina nos rebanhos são os caprinos, considerados como uma poupança para eles. Na minha roça, eu planto a macaxeira, que é a mandioca que o pessoal chama, né? Milho, como você está vendo aqui nesse pedacinho aí. Aqui mesmo que eu tenho essa cisterna que foi ganhada do governo, tem mamão, tem limão, tem a bananeira aqui, tem os pés de manga, tem o goiaba, tudo é ter um pé, né? Então, para o consumo, vai dando. Quando tem, dá para mim, dá para os vizinhos. E hoje, a gente aprendeu, porque no outro tempo tinha as fraturas, mas a gente não sabia aproveitar. Hoje, tudo que a gente tem, sabe aproveitar. Estou vivendo do salário da minha mãe. E algum bodinho que eu crio, que me ajuda, né? Às vezes, quando a gente se aperta, vende um, faz um dinheiro. Porque o bodinho ali é uma poupança que a gente tem. Nós temos uma riqueza aí, que é essa área de fundo de páscoa. A gente pode criar, ninguém abusa. A gente faz a comunidade com todo mundo, todo mundo é amigo. Eu vou na serra, acho uma criação de mal-estar. Aí eu já vou, aviso para o dono. Às vezes pego, deixo marrado, o dono vai buscar. Isso é muito bom. Por se tratar de comunidades tradicionais, eles ainda utilizam o manejo extensivo. Conhecido como aquele manejo que as criações ficam soltas, se alimentando do que a caatinga oferece. E retornam para os currais daquele proprietário no fim do dia, no começo da noite. A criação é muito boa. A criação serve para tudo. Serve para a gente vender o bodinho quando tiver necessidade. Serve também, quando a gente não poder comprar carne, você vai lá, pega um bodinho e come. E é uma das coisas que é bom, não é ruim não. O Parque Nacional do Boqueirão da Onça se encaixa numa categoria de área protegida ou de unidade de conservação de proteção integral. E a lei indica que não é permitido a existência de moradores em seu interior. Para isso, é necessário que os proprietários sigam uma regularização fundiária. Para que isso aconteça, existe um trabalho de orientação para esses moradores de qual processo que é necessário ser feito para alcançar essa regularização fundiária. Uma das atividades que o Instituto Chico Mendes exerce é a orientação para essa regularização. O ICMBio realiza reuniões com os moradores da região, dando as explicações necessárias, fazendo um levantamento de quais são as pessoas que têm propriedades dentro do Parque Nacional, para que se entenda o que é necessário para atingir essa regularização fundiária. As atividades tradicionais dos moradores da região do Boqueirão da Onça são muito importantes e que permitem a união das pessoas. E através dessa união, é possível visualizar a complicidade entre as pessoas mais velhas e os mais jovens. Onde os mais jovens aprendem aquele trabalho tradicional. Ele vai identificar a identidade que ele tem. Ele pode se fortalecer e decidir qual o rumo ele vai tomar na vida dele. A gente não precisa ir para fora para conseguir recursos para sobreviver. Eu nunca saí daqui. Estou vivo até hoje. E graças a Deus, tenho duas profissões, que eu sou manicure e também sou auxiliada em classe. Se ao invés de, ah, eu vou me embora para a Juazeiro, que eu vou estudar. Não, eu vou estudar aqui, reconselho, estudar à distância. Eu consigo fazer uma pedagogia. Eu acredito que ir embora não é a solução para a nossa comunidade crescer, evoluir. Ficar e focar em algo. Ter responsabilidade. A gente não precisa ir para fora para mudar de vida, não. A gente consegue trabalhar e ter uma boa vida aqui dentro da comunidade. Mesmo sendo rural, a gente consegue. Tem que abrir a mente para dizer, não, eu vou continuar em minha comunidade. Eu vou investir. Eu vou sonhar grande. Minha comunidade vai crescer. Ah, a Ratinga, para mim, é muito importante. O que seria da gente sem as nossas árvores? E a água? Ele precisa de tudo. A nossa comunidade, eu amo a minha comunidade. Acho lindo. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou gostar de tudo. E aí, eu vou fazer uma comunidade. E aí, eu vou me ajudar.